Rapaziada, várias pessoas vieram me pedir Emerson Traz a história de Márcio Moreno Emerson Traz, Traz E hoje eu resolvi trazer a história de Márcio Moreno aqui pra vocês Um cara que contribuiu demais pro crescimento do nosso gênero E assim, eu estava ansioso pra caramba Assim como vocês pra poder trazer a história dele aqui no canal Então hoje eu resolvi trazer a história dele A história tá super top, vocês vão gostar Mas antes da história dele, eu gostaria de pedir pra vocês Pra ir aqui na descrição e passar no canal de Márcio Moreno Porque o canal dele é muito top, cara E também não se esquecer de me seguir lá no meu Instagram Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no Youtube, beleza? Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal E ative as notificações, deixe seu like aqui pra estar fortalecendo O canal também, beleza? Então gente, muito obrigado e vamos lá Assistir a história de Márcio Moreno Opa, opa, opa rapaziada Chegou a hora de falar pra vocês A história de Márcio Moreno Uma das histórias mais inspiradas aqui no canal Falar a história desse cara que contribuiu bastante Para o nosso gênero Então hoje vocês vão conhecer a verdadeira história de Márcio Moreno O Rei do Arrocha, né velho? Como ele é conhecido aí por várias pessoas Uma legião de fãs que ele colecionou ao longo da sua história Então hoje vocês vão conhecer a história de Márcio Moreno Opa, 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 opa rapaziada Hoje nós vamos conhecer a história de Márcio Moreno Confesso pra vocês que eu estava ansioso pra caramba Pra poder falar essa história pra vocês aqui, velho Porque, cara, Márcio Moreno contribuiu demais pro crescimento do nosso gênero Então rapaziada, Jean Márcio Moreno Alves Oliveite Nome verdadeiro aí de Márcio Moreno Márcio Moreno nasceu no dia 19 de dezembro de 1976 Na cidade de Salvador, Bahia Filho de Dona Jeanette Alves de Oliveira Márcio nasceu em Salvador Mas logo em sua infância mudou-se para Itaberaba Também na Bahia E aos 9 anos de idade ele retornou-se para Salvador Márcio teve uma infância bastante complicada Logo em sua infância seus pais se separaram E ele passa a morar com sua mãe Junto com seus três irmãos Uma infância marcada por sofrimento Sua mãe solteira para criar três filhos E eles passaram por algumas dificuldades Pois é, rapaziada Como eu falei Márcio passou por uma infância muito difícil, cara Sua mãe solteira para criar três filhos, cara Imagine aí Então, rapaziada Como a mãe de Márcio era solteira E tinha três filhos Ela pagava aluguel E morava em uma casa bastante simples, cara E muitas das vezes faltava alimentos dentro de casa E quem sempre lhe ajudava era seu tio A Silvê da dupla Zezé de Camargo e Luciano Cantar Ele foi começando a pegar amor pela música Até que ele passa a cantar na banda Araie A música não estava pagando as contas Ele trabalhava de ajudante de empreendedor Para poder suprir com as necessidades De dentro de casa E poder ajudar seus irmãos e sua mãe Mas Márcio acaba que não dá certo no grupo Araie E logo depois Márcio peça pelas bandas Sedução, Grupo Sentimento E pela banda Simpatia E nesse período Márcio cantava E trabalhava como vendedor de loja Segurança patrimonial E de polícia militar E no ano de 2001 Ele iniciou seu projeto em carreira solo Onde Márcio também agradece as pessoas do bairro Mata Escura em Salvador Que sempre lhe incentivou na música Em 2001, no auge do Arrocha Com a banda Asas Livres em alta Márcio lançou seu primeiro CD no gênero E fez um grande sucesso com a música Melodo Arrocha Pirraça Cachorro Dentro Puxão de Cabelo Entre outras músicas Arrocha, 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 arrocha Não para, não para, não para, não para Arrocha, arrocha, arrocha Aperta Espreme as perigresses, negão E vai... Um tapa na bunda, na cara E um puxão de cabelo Eu sei que você gosta Um tapa na bunda, na cara E um puxão de cabelo Eu sei que você gosta E em 2004 Márcio lançou seu primeiro álbum Onde vendeu mais de 100 mil cópias Isso mesmo, mais de 100 mil cópias Para vocês verem o sucesso que estava Márcio Moreno 2004 foi um ano muito importante na vida de Márcio Moreno, pois em um show no Parque de Exposição em Salvador, ele reuniu mais de 100 mil pessoas, foi um recorde de público porque não houve outro show igual, ainda no mês de setembro de 2004, Márcio chegou a fazer 40 shows no mês, isso mesmo pra vocês verem, no mês de setembro de 2004, Márcio Moreno fez 40 shows no mês. O negócio de massinho é sacudir, sacudir, por isso vamos estar em seis blocos no carnaval, tá bom? Daqui a pouco eu vou anunciar, aponta a galera em nome da tropa em calçante, dedinho pro lado de lá, dedinho, dedinho, vamos lá dedinho, um, dois, sai! Fora que balançou, agora que balançou, agora encosta, andando bem devagar, você assiste quando ela parar, ela dança do jeito que gosta, ela dança do jeito que gosta, eu vim aqui para mostrar, preconceito nós vamos gerar, o povo dança do jeito que gosta, o axé é o pagode, o arrocha. Agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro, agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha, também danço, sai do chão, Salvador! Diante de todo o sucesso, Márcio Moreno fez participações em diversos programas de televisão. Programas como Faustão, Raul Gil, Fantástico, Programa do Tom Domingo, entre outros programas. Rapaziada, não sei se vocês perceberam na primeira foto, mas vocês já olharam quem são as férias que estão no programa do Faustão? Márcio Moreno, Pablo, Silvano Salles e Nara Costas. Nossa, que nostalgia hein rapaziada? E nos carnaval de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Márcio Moreno arrastava multidões com seu estilo de arrocha e arrochadeira. Porque pra quem não sabe, Márcio Moreno cantava os dois, cantava a rocha e arrochadeira, porque a sua dança era demais e é velho assim, inesquecível. Márcio Moreno lançou seu primeiro DVD no Parque de Exposição em Salvador, pra mais de 100 mil pessoas no ano de 2004. Logo depois também lançou seu segundo DVD em Peri Peri, pra 40 mil pessoas. Márcio Moreno E Márcio Moreno E Márcio também gravou seu terceiro DVD ao vivo em Heraclaju, na Praça do Mercado, pra 40 mil pessoas. Tô todo suadinho 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 Me chame de prefeito Tô todo suadinho 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 Máximo Moreno Vamos lá! Quando é destino não tem jeito Surpresa que Deus preparou E nesse lance eu aposto E o corpo que derive é Pois esse amor que estou sentindo É todo pra você, mulher Você Eu te tratei Corriçou A noite inteira Lentamente Nossa rapaziada, que nostalgia hein Máximo Moreno fez muita gente balançar o corpo hein Eu mesmo particularmente arrochei demais ouvindo Máximo Moreno E no dia 3 de junho de 2010 Máximo Moreno surpreendeu a todos os fãs Ao entrar no Evangelho Onde segundo ele optando por viver uma vida mais simples e sem glamour E em um de seus testemunhos Máximo Moreno fala um pouco da sua trajetória E fala um pouco de sua vida Então vamos ver um pouco da trajetória de Máximo Moreno Falado por ele mesmo Vamos lá Eu vivi tudo o que um artista poderia viver no mundo secular, pastores Sucesso, dinheiro, fama, bens materiais Mas o Senhor Jesus, ele só deixou na minha vida Quando eu me converti naquilo que ele achou que devia ficar O que ele não permitiu, ele tirou tudo E quando o pastor era mandado o home list pro contratante Ia sempre um litro de uísque Porque eu achava que a minha felicidade estava naquele litro de uísque E todo show, toda noite, se fosse dois show, era dois litros Três, e assim ia por diante Eu achava que a felicidade estava naquela bebida Mas quando o efeito daquela bebida passava O vazio, ela voltava pra dentro de mim Ou seja, era um paliativo, era passageiro a bebida Eu vivia na busca incensante pelo dinheiro Como muitos buscam aí Fazendo duas, três, quatro apresentações Arriscando a vida na estrada Porque quanto mais ganhava, mais queria ter Mas está escrito no livro de Efésios Que o dinheiro é a raiz de todos os males Por que, pastor? Porque quando ele não é direcionado por Deus Não adianta, vai entrar por um lado e sair por outro Mas quando vem de Deus, o pouco se torna muito Quando você recebe de Deus e você traz no altar Como fizeram aqui E dizima e oferta E você investe na obra de Deus Deus, ele te recompensa cem vezes mais Ou seja, a bebida, ela não me trazia felicidade O prazer era passageiro Era efêmero, era rápido O dinheiro, quanto mais eu ganhava, eu queria Mas ele entrava de um lado e saia fácil do outro Mas quando ele vem de Deus, direcionado do alto O pouco ele se torna muito Ele não deixa te faltar nada Era difícil viver no mundo daquele Pra dizer Não tinha como dizer não a prostituição E nós viajávamos E o assédio era muito grande E isso acontece no dia de hoje Tanto pra mulheres que trabalham nessa área Como pra homens E eu achava Que a felicidade estava em toda apresentação Também nem ter que ficar com a pessoa Porque as pessoas que me arrudiavam Trabalhavam e viviam dessa forma Então pra mim mostrar que era homem Também tinha que acontecer Mas o verdadeiro homem é aquele que ama a sua esposa Todos os dias dessa vida Ou seja, toda vez que ficava Que aquela pessoa ia embora Eu me via dentro de quatro paredes Sozinho, solitário E assim acontece com muita gente Então, o efeito da bebida Ela passava Prazer ia ir embora O dinheiro estava ali do lado Mas eu estava sempre querendo mais Porque era insaciável A pessoa ia embora E eu me via sozinho Mas eu encontrei a minha verdadeira felicidade Em Jesus Cristo de Nazaré Tudo isso foi paliativo Tudo isso foi passageiro Ou seja, a bebida, a prostituição O dinheiro, as dogras, os desejos A concupiscência desse mundo São todas passageiras Mas a única coisa que é firme Pra sempre Chama-se Jesus Cristo de Nazaré Em abril de 2010 Eu me decidi A sair do mundo secular E cantar pra Jesus E quando eu me firmei na igreja Eu reuni a banda do empresário E disse que a partir daquele momento Eu não cantaria mais Pra o mundo secular E um deles olhou pra mim e disse Mas você está indo pra igreja Como faz muitos deles aí Porque as pessoas não tem a mesma visão que nós Pra ganhar dinheiro E eu respondi pra ele Olha, eu estou indo pra igreja No que diz respeito Que está escrito no livro de Mateus Capítulo 6, versículo 33 Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas mais O serão acrescentadas Aleluia! Tudo isso eu tive Eu estou indo pra igreja Em busca da minha salvação E comecei E comecei do zero Porque aquele homem Que vivia de altos cachê O Senhor Jesus Cristo Ele quebrou Ele me colocou Ele não deixou faltar nada Porque eu sou funcionário O meu alimento Mas ele disse Todos nós temos que passar Por um processo de transformação Ou seja A minha fama Ela não se viu de nada Pra igreja Até que eu estivesse Lavado nas vestes novas do cordeiro E modificado Porque está escrito No Salmo 101 Capítulo Salmo 101 Capítulo 7 Que aqueles que usam de engano Ele não permanecerá firme Na minha casa No altar Não tem como ficar O homem dizer Que vai sair do mundo Que vai pra igreja Fazer sucesso Ganhar dinheiro Primeiro Deus Vai quebrar ele todinho Se ele suportar Aí sim ele vai dar E as vezes muitos Não suportam essa aprovação Mas a escritura diz Que aquele que lança A mão do arado E olha pra trás Não é apto pra herdar o reino De Deus E Deus de maneira nenhuma Vai tirar você do leito Da sua casa Pra vir ver uma pessoa Que não é usada por ele Ou que o Espírito Santo Não esteja na frente Primeiro que o pastor Ele não vai ser testificado Por isso Pra colocar alguém no altar Que Deus não permitiu Então primeiro nós Temos que passar por um processo De lapidação Nós somos um diamante bruto Na mão do Senhor Nossa rapaziada Quando eu estava vendo Este testemunho Eu confesso pra vocês Que eu me emocionei demais E se você quiser ver Este testemunho completo Eu vou deixar o link Do canal de Márcio Moreno Na descrição Pra você passar lá E poder conferir Porque vale a pena Porque se você estiver passando Por algum momento De aflição na sua vida Estiver passando Por algum problema familiar Vai lá no canal dele Que você vai ver Várias coisas bonitas Que vai lhe ajudar Bastante na sua vida Então rapaziada E no ano de 2018 Márcio Moreno Voltou no Carnaval de Salvador E arrastou uma multidão Com suas músicas gospel Então rapaziada Com as palavras de Márcio Moreno Eu vou finalizando Este vídeo por aqui Eu gostaria de agradecer A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui E assim rapaziada Acredite em Deus Porque Deus existe Que toda honra E toda glória Seja dada Ao Senhor Jesus Cristo Ele te trouxe aqui Para dizer assim O meu servo vai dizer Que ele mudou Que eu mudei a vida dele E ele vai mudar a tua Literalmente Deus mudou a minha vida E ele quer mudar a tua